Oi bebê, Naruto está louco para ser o velocista mais rápido que existe na face da terra Então estou treinando infinitamente para ser o melhor ninja de todos os tempos Sabe o meu pai Naruto, ele na hora que me vê evoluindo ele vai falar Meu filho és o melhor do mundo E eu vou falar, és muito certo papai É, pode falar Já sei falar até outras línguas Então galerinha, vocês já perceberam que a aventura de hoje vai ser com o bebê Naruto O filho do Naruto Então já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal Ativando a sinodificação, mandando o canal para todos os seus amiguinhos E não se esqueça de fazer tudo isso em apenas 3 segundos Bora lá para o desafio 1, 2, 3 Conseguiu? Se conseguiu comentar a hashtag consegui Para eu saber quem de vocês é o Flash do Youtube Galerinha, vamos que vamos Que o vídeo hoje vai ser muito insano mesmo Vamos ver se eu consigo encontrar algumas pessoas aqui nas casas Vocês podem estar perguntando também o que é isso aqui que está acontecendo E eu fiquei sabendo que o isso aqui é Onde vai ser os novos estabelecimentos aqui da Vila da Turma do Vitor Ô, Narutinho Olá, papai Narutão Eu estava te procurando onde você se meteu, menino Eu me meti aonde você não consegue ir Porque eu sou pequeno e você é grande Olha, eu respeito com seu pai, hein Não, mas é verdade Eu sei, ó Onde você estava se meter? Você estava prontando Eu fui aonde você não vai nunca mais Tá, mas eu quero saber onde você foi para eu saber, né Treinar Treinar Eu treino e você não treina nunca mais, papai Você está muito folgado, vagabundinho Não é porque eu não treino nunca mais É porque eu já estou muito forte e muito ninja Então eu não preciso treinar mais Ah, você já está no máximo, duvido Sim, eu estou muito no máximo Bom, se o teu máximo é esse, o meu não é Então, é por isso que você tem que treinar mais, né Para você chegar no máximo do papai Como assim? Ué, você tem que treinar para ficar forte igual o teu pai Tá, tudo bem Eu vou fingir que eu acredito em você, ok Inadinha Ó, isso aí Inadinha Ah, e o que vocês querem? Você estava me espionando, bebê Naruto? Não, não estava espionando você É que eu estava conversando com meu pai E aí, de repente, eu virei E eu vi o oitava maravilha do mundo Nossa, muito obrigado, olha Ô, Naruto, o que você estava falando para o bebê? Ah, eu estava perguntando para ele onde ele estava Porque ele sumiu o dia inteiro Falou que estava treinando, né Mas não sei não Acho que é conversa isso aí Papai, me empresta aquela coisa Não, eu vou te emprestar nada Ela vai atrapalhar o seu treino Vai logo, vai logo Eu vou treinar só depois Então, toma, toma Pega aí Valeu Ô, bebê Rinatinha Vem aqui do meu lado Um, dois, três Pronto Algemei você comigo Agora vamos ficar 24 horas grudado Para a gente se conhecer melhor Beleza? Ah, mas ô, bebê Naruto 24 horas é muito tempo Eu tenho coisas para fazer Tudo bem Eu faço junto com você Tá, então você vai ter que me ajudar a derrotar os bonecos de neve malvados Ah, os Olaf? É, os Olaf, todos eles Mas... Eu já derrotei cinco aqui em casa já Mas tem um problema Vale, a qual? Os Olaf foi eu que coloquei Olha, ele tá aí, ó Vem, Olaf Derrote Ah, meu braço Você tem que me acompanhar, gente Tá algemado Olha só Os Olaf Foi eu quem coloquei Ah Porque você Ia na minha casa toda hora E enchia de Olaf E aí eu falei assim É hora de dar um basta nisso Aí eu vim e coloquei um monte de Olaf Na sua casa também Porque eu falei Já que ela gosta, né, então Ai, eu sabia Eu sabia Eu sabia Que podia ser você Ai Tô chato Não fica blava Eu vou puxar teu bracinho Vem, um, dois, três, pra piscina Não, para Olha aí Tem mais Olaf aqui Ai, bebê Nada Um, dois, três, Olaf Morto Pronto Isso Aí sim Aí Eu vi vantagem É? Que vantagem? Que vantagem Vai devagar Ai, ai Meu braço Ai Um, dois, três Vou correr Socorro, socorro Espera Ô, bebê Nossa Ai, quem que deu essa gema pra esse bebê Merece tomar um tum na cabeça Não Olha, eu respeito Foi o papai Naruto Ele deu a gema, pai Eu tô acompanhando vocês Pra que vocês não façam nada de errado E perigoso Como assim perigoso? Ah, não sei, né, Narutinho Vindo de você Qualquer coisa é perigosa Olha Eu acho que Eu vou andar de carrinho Vai, bebê, Naruto Vai, bebê E agora Como que eu vou, minha filha? Vai correndo atrás Sai do braço Vai quebrar Parece que nós é Os homens elásticos É Eu acho que Quem vai quebrar o braço É você, viu Porque Eu acho melhor você pegar Uma algema Que eu possa ficar em cima de você Aqui na sua cabeça Eu acho que é mais fácil Como assim? Em cima de eu? É uma algema Que prende nós dois assim Tipo De cavalinho Não Não entendi Eu acho que é mais fácil Ai, Narutinho Tinha que ser loiro, né, Narutinho O que você tá falando, pai? Que você também é Como é que eu vou pegar aqui? Vai Mas eu entendi Entendeu, tá vendo? Agora eu vou pegar aqui Eu vou usar essa algema aqui Que eu acho que ela é melhor Oi, Nata Você não tem uma mãe solteira Pra dar pro meu pai? Porque ele fica me enchendo o saco O dia todo, sabe? Queria algemar ele com uma mulher também Pra ele ficar aí passeando Eu posso arrumar uma vilã pra ele Não, 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 não Eu sou um herói Eu não me envolvo com vilão Tá, mas vai você em cima Porque eu sou mais forte Tá bom então, né? Pronto Acho que não é Uhul Pega nós, pai Pega nós, seu babá Agora, senhor Coitado com a floresta A floresta é perigosa É um, dois, três e... Quebra tudo pra eu passar Calma, vai, vou te ajudar Cheguei Vai, muito Cheguei Um, dois, três e... Uaaaaa Ah, bebê O bebê naruto gosta e me matou aqui Uhul Tá calipando esse carrinho, narutinho Ai, pai Nossa, que que é isso? Calma, menino, você tá doido? Ei, pai, puxa nós pra cima Já sei, vamos ter que conseguir sair daqui, peraí Calma, me espera Ai, espera que eu vou colocar aqui Calma, fica parado O que você estava aprontando? Pronto Você esqueceu que eu sou veloz? É, tô vendo Você é muito veloz Você parece um velocista Escarlate Pronto Vamos, bebê, naruto Vamos, bebê, naruto Olha, eu não tava gostando muito da ideia Mas agora eu acho que eu gostei Bom, eu acho que agora é hora de você descer E eu ir aí em cima Tá, então vai Cadê o negócio? Cadê você? Cuidado pra não machucar as costas dela, hein, narutinho Tô vendo você, não Ai, ela tá invisível Ela ganhou um superpoder Calma, foi Calma, calma Um, dois, três e... Pronto, tô aqui Não tá, não Você não tá me vendo? Você tá ficando doido? Ai, pai Eu não tô vendo ela Eu acho que ela ficou louca Vai, foi toda aquela corrida lá Aquele negócio de ficar amarrado lá Ai, eu fiquei hoje de amada agora com o fantasma Gasparzinho Espera, espera Vem aqui, me dá esse negócio Vira pra isso Me dá isso aí Ai, sumiu Calma, calma Subi, você tá vendo aqui em cima? Não Ai, calma Desci, tá vendo? Eu tô vendo, hein Eu tô vendo Tá me vendo? Não Calma, eu vou subir na Naruto Pera Aí, agora eu tô vendo você Ai, ufa Tá bem Pronto, desci É, você desceu meio bugada pra mim Você tá voando, correndo Ai, credo Ai, meu Deus do céu E agora? Que tal você dar barra aqui? É verdade, verdade Boa ideia Vai logo Pronto, pronto Meu Deus, parece que essa menina tá possuída Ah, voltei, gente Ai, agora tem duas de você Tem uma bugada aqui E outra aqui do lado Ai, meu Deus do céu Fica parado Que agora eu vou dar um jeito Fica parado, bebê Naruto O que você tá fazendo? É um beijo Pronto, vai Agora eu tô aqui em cima Vai, acelera o carro aí Desculpa aí, ô pai Naruto Para ele ficar beijando meu filho, hein Ai, é porque eu só queria dar um beijinho nele, sabe? Fica quieto, pai Vamos, vamos, bebê Vamos ver se a gente consegue chegar rápido Manitinho, só sem vergonha Uai, acelera o passo, menina Eu vou chegar nessa corrida mais rápida do que um kart Uhul E eu vou te soltar aqui no meio, bebê Naruto Você vai ficar aqui sozinho Bom, galerinha Se vocês gostaram do vídeo Já vai deixando o likezão Se inscrevendo no canal Até o próximo vídeo Falou e tchau Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau